Quatro novidades no seu Kawaii. Agora você tem a central de criadores, logo aqui destacada, não precisa nem ser mais parceiro, você já vem com essa central aqui bem destacada, se não tá aí atualiza o seu aplicativo. Agora ele tem esse indicador aqui que pede para a galera que quer vídeo seu, eles cliquem nesse símbolo aqui no coraçãozinho que vai ficar lá no seu perfil e eles vão solicitar, tipo assim, os seus fãs vão querer mais vídeos, vão pedir para você fazer mais vídeos. E aqui dentro das configurações a gente tem outra novidade, que essa parte aqui da sua central de streaming, onde você faz live, você tem esse novo modelo aqui, é o Kawaii se adaptando às novas formas de produção de conteúdo. E aqui na sua carteira você também tem mais novidades, tá tudo por aqui, as suas atividades, seus coins, tá bem destacado por aqui, vamos dizer assim, tá mais organizado essa parte aqui da carteira. Outra novidade são os vídeos de 5 minutos, né, como o seu rival lá no TikTok tem vídeos de até 3 minutos, até então, o Kawaii resolveu trazer vídeos de 5 minutos, olha aí ó, é só arrastar para o lado e utilizar essa função. E agora aqui ó, na aba de notificações, você tem um botão, tipo aquele envio lá do Instagram ó, você pode acessar rápido o conteúdo dos seus amigos no caso, conversar com eles. Na parte central do criador, agora você tem uma lista mais detalhada com os números da sua conta, onde você pode se planejar a partir dos dados que você recebe, ó. Tá bem aqui, bem detalhado, é uma informação bem bacana que o aplicativo resolveu compartilhar com os seus criadores. Outra novidade bem legal é isso aqui ó, agora fica mostrando ó, quem deu like e compartilhou o seu vídeo. Olha só como é bem legal, fica aparecendo aqui ó, as pessoas que estão apoiando aí o seu vídeo, o seu canal, o seu conteúdo. Outra novidade interessante agora é a loja Kawaii, onde tem itens para você comprar através do aplicativo. E tá aqui ó, logo embaixo, os itens que você pode tá adquirindo. Olha só, tipo isso aqui ó, olha aí, bem legal né, velho, até eu quero um carregador desse. Mas é isso aí galera, se você gostou e quer saber mais, comenta aí embaixo que a gente vai tá trazendo num próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau!